E aí galera, beleza? Muita gente tá vindo me procurar dia de quinta-feira pelos stories do Instagram, perguntando sobre o arlequim. E aí eu acabei decidindo gravar esse vídeo. O pessoal fala, ó André, como é que tira um reverso bem marcado? André, como é que faz pra tirar uma ave arlequim? André, não sei o que. Cara, tem calma. Primeiro, pra tu entender o arlequim, você tem que saber o que é uma ave recessiva, certo? Você sabendo o que é uma ave recessiva, você vai saber como é que tira o arlequim, como é que trabalha o arlequim, certo? E é bem simples, é só seguir essa tabelinha aqui ao lado. Primeiro, você tem que entender o que é uma ave na cor. Uma ave na cor é o que você consegue ver, certo? É aquela mutação que você consegue ver. É o fenótipo da ave. O que é o fenótipo? É bico, é pena, tudo. É tudo aquilo que tu consegue ver. Isso se chama fenótipo da ave, certo? O genótipo é o que você não consegue ver. É o que ela porta, as mutações que ela porta, o que ela carrega. Como a gente tá falando de recessivo, tanto a fêmea consegue portar a mutação, quanto o macho consegue portar a mutação. Então, pra tu tirar uma ave recessiva, ou o macho tem que ser na cor, certo? E a fêmea tem que ser na cor ou portar, ou o macho ser na cor e portar, tanto faz, tem que ter dos dois lados. Ou no fenótipo, certo? Que ela apresenta, ou no genótipo que é guardado dentro dela, certo? Então, bora lá. Vocês já entenderam isso. Os dois tem que ser ou portar pra tirar, certo? Agora segue essa tabelinha aqui. Quando tu tem duas aves na cor, um macho e uma fêmea na cor, 100% dos filhotes vão sair na cor, certo? Se tu tem dois arlequins, 100% dos filhotes vão ser arlequins. Se tu tem um na cor e uma portadora, um arlequim e a outra não é, mas essa que não é o arlequim, ela porta a mutação. Os pais dela eram, os avós dela eram, ela porta a mutação, certo? Então, quando tu tem uma na cor versus um portador, 50% dos filhotes vão ser na cor e 50% dos filhotes vão ser portadores da mutação. Quando tu tem dois portadores, certo? Tu tem dois portadores, tanto macho quanto fêmea, eles não são da mutação, mas eles portam a mutação. Então, 25% dos filhotes vão ser na cor e 75% dos filhotes vão ser PP. O que é PP? PP é possível portador. Como a gente não consegue ver o genoto da ave guardado dentro dela, duas aves que são portadoras cruzaram, fizeram 25% dos filhotes na cor e 75% dos filhotes PP. Como é que a gente vai descobrir se esse PP é portador ou não é? A gente vai pegar esse filhote PP e vai testar com o na cor. Se nascer filhotes na cor, então aquele PP, ele se tornou portador. Você tem certeza que aquela ave é portadora. Então, quando tu cruza o PP com o na cor e não apresenta mutação, então aquela ave se torna uma ave normal. Ela não porta a mutação. Tem que ser feito esse teste, certo? Se não, você não vai saber se ela é portadora ou não é. O PP a gente tem que fazer esse teste. Tem que pegar ele e cruzar com o na cor para saber se ele vai portar a mutação, certo? Aí ele já, de cara, na primeira niada, ele já apresenta ou o filhotes na cor ou todos vão ser portadores. Quando tu pega uma ave que ela é portadora da mutação, portadora não, desculpe, na cor da mutação, certo? Eu pego um arlequim e cruzo com a ave que não é arlequim, certo? Juntei essas duas aves, todos os filhotes vão sair portadores da mutação. 100% dos filhotes portadores da mutação. Então, o que é que a gente faz? Aprendeu essa tabela aqui que eu deixei para vocês, você consegue dominar o arlequim, certo? Você não vai conseguir dominar o fenótipo dele, certo? Porque o arlequim pode nascer pena cinza aqui, pena cinza aqui, você não consegue trabalhar o arlequim para isso. O pessoal me pergunta muito, André, como é que eu faço para tirar um filhote em reverso? Eu falo, cara, tu cruza duas aves simétricas, certo? E aí depois os filhotes tu vai pegando os simétricos e tu vai juntando. Quanto mais tu pega aves simétricas e junta com simétricas, tu vai limpando o sangue da tua ave. Por quê? A tendência dos filhotes é parecer com os pais, com os avós, com os bisavós, certo? Então, o arlequim, ele consegue trazer dos pais para ele, dos avós para eles, dos bisavós para ele e assim sucessivamente. Então, supondo, eu tenho uma terceira geração de uma árvore, certo? Eu trabalhei os avós, aí formou os pais, eu estou nos filhos aqui. Os filhos, ele tem a tendência a puxar os pais. Ele tem mais tendência a puxar os pais que é puxar os avós, mas isso não implica dizer que ele não possa puxar os bisavós, ele pode puxar. A herança genética pode vir, vir, vir e trazer. Como esse vídeo mostra para vocês aí. Olha esse vídeo. Pessoal, eu criei essa tabelinha aqui só para vocês entenderem um pouco do arlequim. Vamos falar de uma ave reverso. Supondo que eu tenho um pai bem marcado e uma mãe bem marcada e fiz esse cruzamento. Só que o filhote saiu mal marcado. E aí eu me questionei, por que eu tenho um filhote mal marcado se o pai e a mãe eram bem marcados? Não tem essa manchinha aqui. Por que apareceu essa manchinha? Porque ela não só vai puxar dos pais, vai puxar dos avós e das outras gerações. Então, essa manchinha veio aqui, da avó, que era mal marcada aqui. Entendeu? Essa manchinha na cabeça veio de onde? Da avó. Essa manchinha no peito veio de onde? Da avó. Poderia ter vindo do avô. Poderia. Poderia ter vindo de outro avô aqui. Poderia. Poderia ter vindo de um bisavô. Poderia. Entendeu? Por isso, o arlequim, quando a gente fala, eu tenho um arlequim revésse, eu cruzei dois bem marcados e saiu mal marcado. Pode? Pode. Ele vai puxar das outras gerações. Conforme o tempo você vai cruzando bem marcado com bem marcado, bem marcado com bem marcado, selecionando suas aves, a tendência é a ave sair bem marcada, certo? Porque você vai limpando essas gerações aqui que alguém fez um cruzamento desse. Pessoal, por isso é muito importante essa seleção genética, certo? É você trabalhar a ave sempre buscando o melhor, né? A questão de simetria, a questão de padrões, tamanho de topete, envergadura da ave, postura da ave, tudo isso, você buscar o tamanho da bochecha dos caras amarela, pastel face, creme face, então tudo isso aí vai agregar na ave. Eu tenho o costume aqui no criadouro buscar logo esses padrões, bora melhorar logo o tamanho do topete da ave, depois melhora o tamanho da cabeça e depois vou melhorar a bochecha para, por último, melhorar a simetria. Para mim, eu sigo esses padrões aí aqui no criadouro. Mas bora lá, só para você entender um pouco do arlequim, o pessoal tem muito costume de perguntar, André, se eu cruzar uma ave arlequim com a ave reverso, sai reverso? Cara, sai. É como você viu ali, tu tem um arlequim, é uma ave na cor, cruzar-se com outra ave na cor, 100% sai na cor, entendeu? Então, ao reverso, ele é um arlequim, é uma subdivisão do arlequim, ele é um arlequim, é a mesma mutação, só muda as subdivisões, tá bom? Bora lá para vocês entenderem um pouco dessas subdivisões. Para você entender o arlequim, você tem que entender as penas claras que existem dentro do arlequim. Se ele for o cara branca, as penas brancas. Se ele for o cara amarela, as penas amarelas. Isso aí são chamadas penas claras do arlequim, entendeu? Se eu tenho uma ave toda cinza, certo? Como essa aqui, com algumas penas claras e média de 30% das penas claras do corpo da ave, a gente chama arlequim light. Por que arlequim light? Porque tem poucas penas claras. O arlequim, ele é padronizado pelas penas claras que tem no corpo. Quando eu pego uma ave que tem muitas penas claras, eu chamo de arlequim heavy, certo? O heavy, tiveram que fazer duas subdivisões dentro dele. Quais são essas subdivisões? O reverso, certo? Que é até 30% de marcação no corpo. então ele tem 30% até 30, né? De 1 até 30% de marcação no corpo. Então, ele tem penas escuras no corpo e tem penas claras. Só que a maior parte do corpo dele vai ser penas claras. Por isso, a gente diz que é heavy, porque é pesado. Tem muita penas claras no corpo, certo? E o clia? O clia, apesar de ele ser uma ave limpa, né? Uma ave ou toda branca ou toda amarela, ela vai ser um arlequim, certo? Ele não deixa de ser um arlequim. O clia significa limpo, então quer dizer que aquela mutação é limpa. Supondo, eu tenho um arlequim clia, então eu tenho um arlequim limpo, certo? Ele não tem marcações no corpo. O pessoal tem uma ideia de dizer, André, ele tem um arlequim clia aqui, aí manda a foto. Aí tem uma pintinha aqui. Ele não é clia, ele não é limpo, certo? Única ave que ainda tem algumas manchas no corpo é a linha cara amarela, certo? Porque vai ter as bochechas, mas ele vai ser todo amarelo com as bochechas vermelhas, certo? Que é uma parte da mutação, mas o resto do corpo é amarelo. Não pode ter pena canela, não pode ter pena cinza, não pode ter pena prata, então, clia é limpo, não pode ter nenhuma pena, nem micropenas, nem nada, certo? É limpo, certo? A única diferença é que o cara branco vai ter cara branco, o cara amarelo vai ter as bochechas vermelhas, certo? Mas fora isso, a ave é toda limpa, ou ela é toda branca, ou ela é toda amarela. então, vocês aprenderam o que? Que existem dois tipos de arlequim, o arlequim light e o arlequim heavy. O heavy, ele tem duas subdivisões, o reverso e o clia, todos são arlequim, certo? Todos são arlequim. Eu cruzei um clia com reverso, sai, sai reverso, sai, sai clia, sai, eu cruzei um clia com um light, sai clia, pode sair, sai, pode sair light, pode, só que a tendência é o que? Se você cruzar uma ave clara com uma ave escura, ou ela pode escurecer, ou ela pode clarear, isso aí vai dependendo daquelas seleções genéticas que eu lhe passei, aquela piramidezinha, certo? Ele vai puxar aos pais, aos avós, quem tiver mais limpo ele vai dominando, certo? Então, o vídeo aí foi sobre isso, pessoal, sobre o arlequim, para vocês entenderem melhor sobre o arlequim. Então, só para vocês entenderem melhor, eu vou passar aqui no final do vídeo, certo? Esse aí é um arlequim light, vocês notam que ele tem pouca marcação amarela no corpo, certo? Então, ele tem até 30% de marcação no corpo, então significa que ele é um arlequim light, certo? Lembrando que essa marcação ou é branca ou é amarela, certo? E esse aqui é um arlequim heavy, certo? Botei um reverso aqui, certo? Para vocês entenderem melhor, ele tem até 30% da marcação no corpo como vocês estão vendo, ele tem pouca marcação de reverso no corpo, pouca marcação cinza, mas o arlequim dominou, a parte branca do corpo dominou, então é heavy porque é pesado, tá bom? E esse aqui é o clia, que é uma ave toda branca ou pode ser toda amarela também, no caso com a bochecha vermelha, porque segue o padrão do cara branco e cara amarela. Então é isso aí, galera, quem gostou do vídeo aí, curta nosso vídeo, se inscreva no canal, vai lá no nosso Instagram, galera, segue nosso Instagram toda quinta-feira tem perguntas e respostas. Tu deixa tua dúvida lá nos stories, eu vou gravar um vídeo tirando a tua dúvida, certo? E o pessoal vai fazer muitas perguntas, são média de 120 perguntas, 150 perguntas, num dia ruim que a galera não pergunta muito é 80. Então, cara, é muitas dúvidas que eu tô tirando e gravando vídeos pra vocês, só de dia de quinta, tá bom? Então vale muito a pena aí estar seguindo o nosso Instagram porque eu tô tirando toda semana dúvidas da galera e melhorando essa questão aí de criação que vocês criam em casa, questão de valores restricionais do alimento, mutações, tamanho de gaiola, manejo, tudo, a galera pergunta sobre tudo. Então é isso aí, galera, até o próximo vídeo e valeu aí. Qualquer coisa, deixe seu comentário aqui, certo? Se tiver alguma dúvida ou vai lá no nosso Instagram, pergunta no privado que eu tô tirando a dúvida de vocês. até o próximo vídeo.